Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal TempoFan, como se inscreve no filme exterior, em 2022, né? O filme tem ação, suspense e roubo entre ladrões. Depois de planejar um assalto perfeito, Nick está pronto para executá-lo. Porém, sua namorada e um gangster têm outros planos e eles derrubam Nick com uma saraivada de balas, mas ele não morre em uma corrida por sua vida em busca de vingança. Roubo entre ladrões, o filme tem ação e suspense. Se você curtiu essas notícias, se inscreve no canal, curte aí, sempre fã, até a próxima, até a notícia dos filmes séries, até a próxima e tchau, curte aí, até a próxima.